Eu quando entrei para Iucal era assistente de contact center. Hoje tenho a função de diretor de negócio. A minha área de formação é bem diferente daquilo que eu faço hoje. A minha área de formação é construção civil. Imagina, ao ouvir para Iucal percebi claramente que poderia fazer outras coisas e ter sucesso. Eu percebi logo que eu podia sonhar. Que eles conseguiam olhar para as pessoas e perceber o talento que estava nelas e trabalhar aquele talento. E logo assim eu senti-me em casa. E fui sonhando, sonhando. Se calhar estou a ocupar uma função que nem sonhava. Pensei que não fosse chegar até aqui. Mas com as oportunidades eu consegui cá chegar. Foi uma trajetória incrível. Foi com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação e acima de tudo a posta na formação. Durante esse período todo eu fui recebendo várias formações. Somos muitos nessa condição. Entrar para esta empresa pela porta pequena e hoje já somos decisores dentro dessa empresa.